Veja, nesta edição, agentes educadores são capacitados para atuar no trânsito da capital paraense. CPT lamenta a anulação do julgamento de Vitalmiro Bastos de Moura. Estádio do Bainão receberá católicos para a vigília de Pentecostes. Encontro em Belém tem como tema a situação dos territórios tradicionais negros. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Um bate-papo com o cantor e compositor Alain Carvalho. E uma conversa sobre a arte rupestre de Monte Alegre, no Pará, hoje, a sexta-feira, 17 de maio. E o Nazaré Notícias já está no ar. O trânsito de Belém, assim como o da maioria dos centros urbanos do país, tem diversos pontos difíceis que exigem mais atenção de condutores, pedestres e órgãos de trânsito. Na primeira reportagem de hoje, você vai ver que, para diminuir a incidência de problemas e acidentes, agentes educadores da Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém vão atuar na organização do tráfego em alguns pontos da cidade. 19 agentes fiscalizadores de trânsito foram capacitados para atuarem como agentes educadores. O objetivo dos agentes educadores é de transmitir uma nova fase, uma nova mensagem do próprio órgão, no sentido de um novo momento, um novo papel que ele exerce na cidade, que é um órgão de promoção da mobilidade urbana. Com isso, nós temos que ter a nossa equipe de fiscalização numa nova postura e novas ações ou atividades. Os agentes educadores é um subgrupo do nosso grupo de fiscalização, pessoas que foram escolhidas, talvez até pelo perfil, pela formação, por algumas regras aqui dentro, estabelecidas, e que nós consideramos pessoas que possam, nesse primeiro momento, estar sendo pioneiro nessa nossa iniciativa, que é de trazer um comportamento do agente de trânsito muito a priori, o orientador. Belém conta com 160 agentes de trânsito da Amub e mais 60 da Guarda Municipal. Segundo a superintendente, o número ideal seria 500 agentes para suprir as demandas da capital paraense, o que deve ser contemplado com a realização de concurso público, já autorizado pelo Poder Executivo Municipal e que está em fase de planejamento. Os pontos de atuação dos agentes educadores foram escolhidos a partir de fatores como alto índice de acidentes e trechos que registram um grande número de infrações, como avanço de sinal, falar ao celular no volante e estacionar irregularmente. Os condutores devem ser colaboradores desses profissionais. A população de Belém pode contribuir com esse trabalho, apoiando o nosso agente naquelas atitudes em que ele vai estar atuando para evitar comportamentos inadequados. Estacionar em local proibido, utilizar celular, coisas que nós sabemos que dentro do trânsito são coisas que desviam a atenção do motorista, no caso do celular. Estacionar em local proibido é proibido, né, por si. Então a população pode colaborar trazendo comportamentos mais adequados no trânsito e com isso apoiando o nosso agente educador, que irá chamar menos a atenção desse usuário. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Pará, comandada pelo juiz Cláudio Rendeiro, da primeira vara de execução penal da região metropolitana de Belém, realizou nessa semana um mutirão para julgar mais de 100 processos pendentes nos presídios de Marituba. Foi feito um mapeamento da situação dos detentos condenados que cumprem penas nessas unidades. Segundo o relatório do mutirão, cinco presos foram liberados após ser identificada a extinção da pena. Oito ganharam o livramento condicional, três foram beneficiados com liberdade condicional e onze tiveram progressão para o regime semiaberto. Com a anulação do julgamento do fazendeiro Vitalmiro Basto de Moura, a Comissão Pastoral da Terra se pronunciou sobre os crimes praticados contra os trabalhadores rurais. Bida foi acusado como mandante do assassinato da missionária Dorothy Steng. Na Comissão Pastoral da Terra, a quantidade de processos enche a estante. São mais de 800, só que aguardam o julgamento. Alguns até já prescreveram e foram arquivados. Padre Paulo diz que o caso de Bida está entre os únicos três na história do Pará em que o mandante foi condenado. Mas agora, três anos depois, o julgamento foi anulado. Há uma reação de surpresa, de indignação, porque a Suprema Corte Brasileira caiu nas malhas numa manobra da defesa do mandante do crime de dólar, que seja o Bida. É uma manobra que o juiz aqui, que presidiu o processo, sobretudo o último, o terceiro processo, não caiu. E o Supremo caiu. O segundo motivo é que é uma alga que mostra o descrédito judiciário diante da opinião pública, diante dos fatos e até diante da própria legislação. Com a decisão do Supremo, o Bida irá a julgamento pela quarta vez. O fazendeiro foi condenado a 30 anos de prisão, do qual já cumpriu cinco em regime fechado. Atualmente, ele está preso no Centro de Progressão Penitenciária de Belém, cumprindo o regime semiaberto. Segundo a CPT, há relatos em Anapu que mesmo preso, o Bida está envolvido em crimes. Nós temos informações sérias e graves e verídicas que o próprio Bida, com seu grupo, é um consórcio, Otamira, Anapu, continua exercendo um poder de mando, poder político local. E houve já um assassinato lá numa área onde os indícios apontam como mandante o Bida, ou o grupo ligado a ele na indústria rural. O corpo é desaparecido até hoje, a viúva já registrou ocorrência. O fazendeiro foi condenado por ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Steng. A religiosa tinha 73 anos e foi morta com seis tiros a queimar roupa. O lote de terra no qual ela foi assassinada era alvo de disputas entre pecuaristas e assentados. O crime ocorreu há oito anos. Todos os acusados foram condenados e cumprem regime semiaberto. Mas não vamos cansar, o grito dos mártires não vão ser esquecidos e nem amedrontados com essa decisão. Vamos lutar pela justiça. Vai ser agendado o quarto júri do caso. Isso já demonstra, sim, como o judiciário é extremamente frágil, inoperante. E podemos até afirmar, assim, o judiciário parcial. Dados da Corregidoria do Conselho Nacional de Justiça mostram que mais de 44 mil crianças em situação de risco estão acolhidas temporariamente no Brasil. A informação foi dada ontem, durante o Encontro Nacional de Coordenadores da Infância, do Ministério Público e do Poder Judiciário, que ocorre em Brasília. O evento se destina a debater metas que atendam aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo os juristas, as crianças acolhidas só irão para adoção se não houver nenhuma possibilidade de retorno para suas casas. O município de Monte Alegre, no oeste do Pará, é referência arqueológica de arte rupestre no Estado. O Museu Emílio Guilde abriu ontem uma exposição que mostra produtos da pesquisa realizada nesse município. O projeto também conta com o livro da professora e arqueóloga Edith Pereira, que está com a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, essa exposição revela o olhar de uma pesquisadora, de um poeta e de um diretor de cinema. E a gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, pode ligar para a gente através do 40 069 211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Professor Edith, primeiro é importante a gente esclarecer como é que foi o projeto de pesquisa, toda essa questão, esse recurso que se utilizou para chegar até essa exposição. Eu trabalho em Monte Alegre desde a primeira vida, na verdade, a Monte Alegre foi em 1989. E desde lá até os dias de hoje eu tenho realizado minha pesquisa lá na região, principalmente focando arte rupestre. Já desde o ano passado nós estamos ampliando essa pesquisa para poder entender um pouco melhor como foi o processo de ocupação pré-histórica nessa região. Então nós estamos trabalhando com um projeto maior que envolve procura de novos sítios, escavação desses sítios, para poder entender como é que se deu essa ocupação na região. É importante que a gente esclareça também, Edith, o que é essa arte rupestre e de que forma ela contribui para a gente? A arte rupestre, as pessoas às vezes não sabem exatamente o termo rupestre, o que significa. Significa rocha, então são desenhos pintados ou gravados nas paredes rochosas. Pode ser nas cachoeiras, nas pedras das cachoeiras, no interior de cavernas, em paredões, aonde tem um suporte rochoso, então o homem utilizou as técnicas da pintura e da gravura para deixar marcas, símbolos do que era importante para ele. Agora, existe uma pesquisa que denote por que essa arte rupestre é tão presente em Monte Alegre? Ela é presente em Monte Alegre, mas ela é presente no mundo todo. Em todos os lugares do mundo, onde há um suporte rochoso, existe a arte rupestre. Existe na China, na África, na África, aliás, existe uma quantidade enorme de sítios, todo o continente americano, desde o extremo norte até a Patagônia, existem sítios de arte rupestre. No caso específico aqui do estado do Pará, como é que a gente pode entender o que caracteriza essa arte rupestre de Monte Alegre? Porque a arte rupestre vai refletir o povo que a fez, então por isso ela é tão diversa no mundo. Então, por isso que, por exemplo, no nordeste do Brasil ela é de um jeito, em Monte Alegre é outro, em Alenquer é de uma outra maneira, enfim, são as características do povo que fez. Então, Monte Alegre como se caracteriza? Tem três temas que são representados nessa arte, que são os símbolos, as figuras humanas e as figuras de animais. Sendo que os símbolos e as figuras humanas são as figuras que aparecem com maior recorrência. E uma característica muito particular de Monte Alegre é o fato dessas figuras humanas aparecerem com os traços do rosto representado e expressando fisionomias, alegria, tristeza. Nós estamos acompanhando as imagens de Monte Alegre, quer dizer, é nessa área que a gente encontra muito essas gravuras? É, a gente encontra na área do Parque Estadual de Monte Alegre, se encontram muitas pinturas. As gravuras a gente vai encontrar mais ao longo dos cursos dos rios. Aqui vocês veem uma imagem da Serra da Lua, em Monte Alegre, onde as pinturas são muito, vocês veem, elas têm as cores ainda muito vivas, representam figuras de animais, figuras humanas, rostos e formas geométricas. Uma das formas mais recorrentes é o círculo, que eles são feitos de grandes dimensões, com as cores muito vivas, a ponto de você poder vê-los desde a base da serra. A pesquisa do Museu Paraíso e Milho Gueldi nessa área de Monte Alegre, ela já demonta há quanto tempo? Eu trabalho em Monte Alegre desde 1989. Meu foco principal é o estudo das pinturas e das gravuras. Mas, como eu disse anteriormente, nós estamos ampliando essa pesquisa, envolvendo agora também as escavações nos sítios para poder entender a ocupação do homem nessa região. Agora, doutora Edith, existe um incentivo a essa pesquisa arqueológica aqui no Pará? É, o incentivo é nacional. A pesquisa que nós realizamos atualmente, ela conta com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigada pelas suas informações. A gente já já volta a conversar. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre arte rupestre em Monte Alegre aqui no Pará, pode ligar e participar com a gente através do 4006-9211, que daqui a pouco a gente responde a sua pergunta. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Amanhã, o bairro da Terra Firme, em Belém, vai receber representantes do Ministério da Cultura para ministrar uma oficina de capacitação de projetos para o Prêmio Culturas Populares. A oficina será realizada na Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, localizada na Rua São Domingos, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O evento contará com lideranças do bairro e movimentos sociais e culturais da comunidade. O Prêmio Culturas Populares teve suas inscrições prorrogadas até o dia 5 de julho. A oficina é aberta a todos, mas tem como público-alvo os moradores da Terra Firme. Neste sábado, a Arquidiocese de Belém, todos da Arquidiocese de Belém, se reunirão no estádio do Baenão para celebrar a Vigília de Pentecostes. A programação começa às 5 horas da tarde. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o Monsenhor Raimundo Possidônio, Vigário-Geral da Pastoral da Arquidiocese, e tem mais detalhes. Pentecostes marca o início da missão da Igreja. A gente vai conversar com o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, que é coordenador de pastoral aqui da Arquidiocese de Belém, e vai falar um pouco para a gente, Monsenhor, como deve ser celebrado esse momento pelos católicos. Para nós, a celebração de Pentecostes marca, como você falava, o início da missão da Igreja. A Igreja foi constituída por Jesus Cristo ao longo da sua missão, e depois da ascensão, Ele enviou o Espírito Santo para que a Igreja começasse a sua missão, ou continuasse a missão de Jesus Cristo. E para nós, é um ponto marcante, do ponto de vista da vida, da missão, da nossa fé na Igreja, e isso nos ajuda a entender a importância de uma celebração como esta. A gente poderia dizer, talvez, tão importante quanto a Páscoa. Exatamente porque é a partir dali que a Igreja começa a caminhar com as próprias pernas, no sentido da sua vivência, no meio da história, no meio da humanidade, sobre o impulso do Espírito Santo, sobre a luz, a força do Espírito Santo. Agora, Monsenhor, nós, católicos, vamos vivenciar esse momento no próximo sábado, aqui em Belém. O senhor poderia falar um pouco sobre essa programação? Como vai acontecer? Então, a Vigília de Pentecoste já é quase uma tradição na Igreja e ser celebrada como um momento da Igreja de Belém. É um momento arquidiocesano, que reúne todas as forças vivas de nossa arquidiocese, como as paróquias, as regiões episcopais, os pastorais, movimentos, comunidades, todas, e junto com nossos pastores, nossos bispos. Este ano, nós celebraremos no Estádio do Baenão, a partir das 17 horas, começa a celebração, mas o estádio estará aberto a partir das 2 horas da tarde, e ali a gente espera os cristãos, os católicos, para viver esse momento de unidade, de comunhão, e o impulso para a missão. O que é importante neste evento, para este ano, é que nós damos, assim, continuidade, uma caminhada para a celebração dos 400 anos. Nós vamos destacar esse aspecto, já de, digamos assim, bicar a nossa canoa para a celebração de 2016, destacando, sobretudo, a missão das regiões episcopais, porque lá em 2016, as regiões episcopais terão um papel muito importante, sobretudo durante a realização do Congresso Eucarístico. E aí nós já começamos a dar, digamos, alguns sinais, a manifestar alguns sinais desse caminho que nós estamos fazendo até 2016. Está certo. Muito obrigada, Monsenhor, pelas suas informações. Então, fica aí registrado que todos os católicos devem participar neste sábado, a partir das 17 horas, no estádio do Baenão, em Belém. Marcos, é com você. E em Roma, cerca de 120 mil representantes de movimentos e associações de leigos ligados à Igreja Católica vão se encontrar amanhã e domingo com o Papa Francisco. No Vaticano, o evento intitulado Eu Creio, Mas Aumenta a Nossa Fé contará com a presença de pessoas vindas dos cinco continentes. O programa prevê, no sábado de manhã, uma peregrinação ao túmulo de São Pedro e, à tarde, o encontro com o Papa. À noite, durante a Vigília de Pentecostes, o Papa Francisco vai rezar diante da imagem da Virgem Maria e vai responder algumas perguntas. No domingo, ele celebrará a Missa de Pentecostes com a presença dos diversos movimentos e associações eclesiais. E você acompanha ainda nesta edição, o Encontro em Belém tem como tema situações dos territórios tradicionais negros. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Um bate-papo com o cantor e compositor Alain Carvalho. E voltaremos a falar sobre a arte rupestre em Monte Alegre. O Nazaré Notícias volta já. Foi sancionada a lei que garante a funcionária gestante estabilidade no emprego, mesmo se estiver cumprindo aviso prévio. A estabilidade também será válida nos casos de aviso prévio indenizado que ocorre quando a empregada recebe o salário referente ao período de aviso prévio. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Até a publicação desta lei, a Constituição estabelecia que a trabalhadora não poderia ser demitida sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Mas não tratava de quem estivesse sobre aviso prévio. O Encontro em Belém tem como pauta a inclusão racial no Brasil e as realidades dos territórios tradicionais negros. O evento reúne lideranças negras, pesquisadores e técnicos da Segurança da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República. O debate é sobre as políticas nacionais de igualdade racial. Desde 2010, o Brasil instituiu um plano para promover a igualdade de condições em diversos aspectos sociais. Na prática, é uma política que vem avançando, vem avançando, mas vem avançando a poucos passos. O processo racial que foi construído no Brasil é tão forte, está tão presente no imaginário brasileiro, que impede que agora, em pleno século XXI, você ainda tenha as portas fechadas porque você é negro. Isso é um absurdo, mas não é um absurdo porque culturalmente nós somos racistas, como nós somos machistas, como nós somos outras questões que estão na nossa entranha, vou dizer, na nossa entranha cultural. Comunidades afro-religiosos, indígenas e quilombolas são os focos do plano. Números do governo federal revelam que no Brasil existem 5.200 áreas quilombolas, 50% delas estão na Amazônia. No âmbito religioso, são 1.300 terreiros só na região metropolitana de Belém. A regularização fundiária está entre as principais demandas dessas populações. Apenas 368 processos de terras quilombolas estão abertos no INCRA. Isso para a gente é uma grande perca ainda. E isso vem aflorando cada vez mais, já que a Amazônia toda está sendo praticamente imobiliada por vários empreendimentos, várias empresas que estão se instalando dentro das áreas quilombolas. Então, para a gente, avançou muita política. Hoje, o povo brasileiro discute, o povo amazônico discute a política de igualdade racial, mas a regularização fundiária caminha a passos curtos. E essa é a nossa meta, que se avance daqui para frente esse marco legal de regularização fundiária para as comunidades quilombolas. No encontro que acontece em Belém, as lideranças discutem mecanismos de desenvolvimento dos territórios tradicionais e a prática efetiva das políticas já criadas. Eu diria que a gente tem avançado muito nos marcos legais. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a criminalização do racismo, a gente tem uma lei que manda incluir a história e cultura do negro nos currículos escolares, alterando a própria LDB. Por outro lado, em termos de forma, da prática, para que isso realmente chegue na ponta e altere a vida das pessoas, eu diria que falta muito. Entre os eixos discutidos está o acesso à cultura, à educação, à saúde, ao trabalho, aos direitos humanos, à segurança pública e ao desenvolvimento social. Preciso os gestores, governos, as prefeituras estarem com a gente dialogando, porque não adianta a gente buscar políticas com o governo federal quando chega no Estado. As políticas somem da nossa mão, então falta os gestores terem essa sensibilidade com esse povo. Nesses dois mapeamentos, um que mapeou em dois meses 1.300 terreiros de comunidade de matriz africana, isso dá um... se dá uma estatística que a gente precisa mais, porque a gente precisa mapear o Estado. E hoje as lideranças negras participam do Seminário Internacional de Território Tradicionais Negros sobre o desenvolvimento e enfrentamento ao racismo. Participam do evento a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Barros, e o governador do Pará, Simão Jatene. O seminário acontece no Hangar, Centro de Convenções, em Belém. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com a professora e arqueóloga Edith Pereira, falando sobre a arte rupestre do Oeste Paraense. Larissa. Marcos, a arte rupestre ainda é pouco conhecida aqui na Amazônia. Edith, a senhora como arqueóloga, como é que vê esse cenário? É, agora que nos últimos anos é que a arte rupestre começou a ser mais divulgada em função dos trabalhos que estão sendo realizados. Mas isso não aconteceu por acaso. É que na arqueologia amazônica era uma tradição o estudo da cerâmica. Então, quase não se olhava para outros vestígios. A arte rupestre era um deles. Então, a partir dos estudos do final dos anos 80, é que começaram os primeiros estudos e ela começou a se tornar mais um vestígio arqueológico mais conhecido. E justamente para divulgar ainda mais para que o público possa conhecer, tem essa exposição que está aberta no Museu Gild. Exatamente. A exposição inaugurou ontem e fica até o dia 30 de setembro no Museu Gild. E ela apresenta um pouco do resumo desses anos de trabalho, de pesquisa em Monte Alegre. E não só isso, apresenta também 15 aquarelas que foram feitas pelo arquiteto e aquarelista Mário Barata. Ele foi a Monte Alegre, ele visitou os sítios e ele fez essas aquarelas nos próprios sítios arqueológicos. Então, essa exposição é uma união de várias visões. Daí o nome da exposição, Visões, porque ela traz a visão minha, como arqueóloga, a visão do artista, através das aquarelas, do Mário Barata, a visão do poeta, Júra Ciciqueira, porque ele fez um livro infantil ilustrado pelo Mário Barata, e a visão também de um cineasta, que é o Fernando Sektovich. Então, por isso o nome da exposição, Visões. Então, nós quisemos trazer para o público diferentes, abranger, mostrar a arte rupestre, diferentes pontos de vista, para alcançar todos os públicos e com isso fazer com que o público se sensibilize, conheça, porque a gente só vai preservar aquilo que a gente conhece. E a partir dessa exposição, também foi lançado um material que vai ser disponibilizado ao público, justamente para que conheçam mais a arte rupestre? Com esse mesmo intuito de alcançar vários públicos, nós lançamos dois livros. Um livro voltado mais para o público adulto, com os resultados da minha pesquisa, que é esse livro, A Arte Rupestre de Monte Alegre. E aqui eu sintetizo esse conhecimento que eu tive ao longo desses anos. Então, fala da arte rupestre, ele tem muitas imagens, como vocês podem ver, são desenhos das pinturas, informações sobre os sítios, muita fotografia, ele é muito ilustrado, porque melhor que falar de arte rupestre é mostrar a arte rupestre. Então, esse foi o livro que eu escrevi. E o outro livro, Avisando Atingir ao Público Infanto Juvenil, é o livro Itaí, A Carinha Pintada, que é um personagem que o Juracir Siqueira criou a partir de uma representação das pinturas rupestres. E ele foi, o livro, ele é magnificamente ilustrado pelo Mário Barata. Ele é um livro que é escrito em trovas. E conta, ele foi todo baseado na minha pesquisa, vocês podem ver, ele tem ilustrações belíssimas do Mário Barata, falando da arte rupestre de Monte Alegre. Além disso, nós temos um vídeo também que mostra como se fosse um passeio por Monte Alegre, para as pessoas conhecerem a região, conhecerem os sítios arqueológicos. E esse vídeo foi feito pelo Fernando Sektovich. E, ainda para popularizar ainda mais o projeto, nós fizemos esse periódico, uma divulgação do projeto, no Jornal Destaque Amazônia, que é um jornal de divulgação científica do Museu Gild. Então, quem quiser conhecer um pouco sobre a arte rupestre de Monte Alegre, eu convido para visitar a exposição. Esse jornalzinho, ele está disponível, as pessoas podem levar para conhecer um pouco mais sobre o projeto. E os livros estão à venda, tanto na exposição, na livraria do Museu Gild e na biblioteca do Museu Gild. Agora, paralelo também à exposição, ainda tem um evento que vai ser realizado amanhã. Isso, amanhã vai ser feito um bate-papo. Os quatro autores, eu, o Fernando Sektovich, o Mário Barata e o Juracir Siqueira, vamos estar às 17 horas no mini auditório do Museu de Arte Sacra. E vamos lá para apresentar o projeto. E eles vão apresentar o vídeo, imagens de Gurupatuba. e, a partir daí, cada um vai falar um pouco da sua experiência, porque eu sou arqueóloga, eu estou lidando com esse assunto. Mas eu trouxe para esta causa o poeta, o artista plástico e o cineasta. Então, eles vão contar para as pessoas, vai ser um bate-papo, para como é que foi essa experiência. E aí eu convido todos que quiserem participar desse bate-papo, ver o vídeo, que venham até o mini auditório do Museu de Arte Sacra, às 17 horas de manhã. Obrigada, Edith, pela sua presença, pelas suas informações. E a gente lembra que a exposição sobre arte rupestre está aberta no Museu Guild, diretamente na Rocinha. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E agora o tema é saúde. A partir do próximo dia 23, pacientes com câncer deverão iniciar o tratamento pelo SUS em até 60 dias após o registro da doença no prontuário médico. Atualmente, 78% dos pacientes com câncer em estágio inicial recebem tratamento em até 60 dias. A estimativa é que o país registre, este ano, 518 mil novos casos de câncer. Os tipos mais comuns entre as mulheres são de mama e colo de útero. Entre os homens, são de próstata e traqueia. Depois das doenças cardiovasculares, o câncer é a causa que mais mata no país. Em 2010, mais de 179 mil pessoas morreram vítimas da doença. E agora você acompanha a Agenda Cultural. O grupo Raiz de Cafezal do município de Magalhães Barata, na região do Salgado, no Pará, é a atração desta sexta-feira no projeto Pôr do Som. A partir das 18 horas, o público poderá assistir ao espetáculo Carimbó Praiano, no Armazém 3, da Estação das Docas. A entrada é franca. Você fica agora com outras dicas para este fim de semana. A beleza e as histórias cotidianas de um dos principais pontos turísticos de Belém é o retrato da exposição Ver o Peso, Ver o Trabalho. A mostra ainda pode ser vista até o dia 31 de maio, no Centro de Memória da Amazônia. Visite de segunda a sexta, a entrada é franca. A história Clarina na Ilha, de Maria Clara Machado, ganhou uma versão paraense para divertir a criançada. No Teatro de Fantostes, Clarina é uma vendedora de brinquedos que precisa chegar à Ilha de Cotijuba com a ajuda das crianças. Participe do espetáculo neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, no Mangal das Garças. A entrada é franca. E para a semana que vem, a dica é o show de música instrumental caboclo do cantor e compositor Flávio Saraiva. É na próxima quarta, a partir das 7h da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. E ainda falando para a agenda, o instrumentista e compositor Sebastião Tapajós apresenta hoje em Santarém, na região do Baixo Amazonas, o show do seu novo disco. A apresentação será no Centro Recreativo de Santarém, às 8h da noite. Em Belém, o show será no dia 23 de maio, às 9h da noite, no Teatro da Paz. O público pode conferir todos os shows de graça. Da Lapa ao Mascote, traz no repertório músicas regionais, passando pelo samba, pela bossa nova e pelo carimbó. Natural de Santarém, Sebastião Tapajós já lançou mais de 150, aliás, de 50 discos no Brasil e no exterior. Show Identidade é o novo trabalho do cantor e compositor paraense Alan Carvalho. Ele conversa com a repórter Patrícia Nascimento no bate-papo musical de hoje. Música que traduz a paisagem amazônica, música aliada à pesquisa e toada de boi. Estão no caminho, trilhado pela carreira do compositor e cantor paraense, Alan Carvalho, que conversa conosco sobre o seu novo show, Identidade. Não é isso, Alan? O que caracteriza esse show? Muito obrigada por participar desse nosso bate-papo. O prazer é tudo meu, ter mais um canal de divulgação da nossa música, que é tão pouco olhada, observada por nós mesmos aqui na cidade. Essa identidade é uma palavra muito aberta a várias significações. Então, o meu ponto de partida foi a minha própria carteira de identidade. E aí eu vi que a identidade era uma coisa minha, mas no papel, no registro, como um número que me representa socialmente. Quando eu, a partir daquele olhar, eu descobri que a minha identidade transbordou para aquela outra configuração de dizer que eu pertenço a um lugar, a um tempo histórico, que esse pessoal que mora junto comigo nesse tempo e espaço vai somando várias informações comigo até gerar essa pessoa múltipla que cada um é, que, no caso, musicalmente, eu sou. Quais são as identidades que tu revelas nas tuas músicas que compõem esse show? É assim, tem muito daqui da nossa região, eu gosto muito, por ser envolvido já há muito tempo com o Instituto Arraldo Pavulagem, então essa coisa do boi, do xote, do carimbó está comigo, enfim, todos esses ritmos da nossa região, mas tem outras coisas que são de outras regiões, que são até de outros países, enfim, informações sensíveis da música que nos tocam, que a gente acaba batendo tudo num grande liquidificador. Esse ano de 2013 é o projeto Identidade meu, para finalizar num CD que já está sendo gravado, finalizado agora no final desse semestre. Então, já tenho desenvolvido esse projeto, agora, no mês de junho, eu vou continuar com ele, junto com o meu outro parceiro, o Lúcio Mouzinho, lá no Espaço Boiuna, que todas as sextas-feiras, às 11 horas da noite, também vou apresentar no Terruá Pará, no dia 2 de julho, e a agenda vai acontecendo também no interior, que eu ainda não tenho a confirmação, mas, assim, eu estou justamente me lançando para tirar da gaveta todas essas minhas músicas que estão arquivadas, para chegar até vocês. As cartas não digam, meu nome eu voltarei Pra casa, pra sala, pro quarto de um dia, pra estrada, lá onde eu te ganhei Deixa estar, vem aqui Muito obrigada, Alan, muito sucesso. Sucesso a vocês, e obrigado mais uma vez pelo espaço, que a música, a arte paraense, precisa de pessoas como vocês. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. E a você que assiste o Nazaré Notícias, ele fica por aqui, você pode rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje, pelo nosso portal da Fundação Nazaré, ou pela nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana, e até segunda-feira. Sei lá como tinha, já nem sei quantos ferros derramei Sei lá se isso quer viver, o teu peito na carne eu nunca sei E antes que as pedras, os pulsos, as cartas não te dão meu nome eu voltarei pra sala, pra casa... Tchau, tchau, tchau.